John Lennon disse em 1966 O cristianismo vai acabar Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo Lennon, depois de ter dito que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo Recebeu 5 tiros de seu próprio fã e morreu Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial Disse que se tivesse 500 votos de seu partido PDS Nem Deus o tiraria da presidência da república Os votos ele conseguiu Mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro Teu um trago e um cigarro de maconha Soltou a fumaça para cima e disse Deus, essa é para você Nem é preciso dizer em qual situação morreu este homem Marilyn Monroe foi visitado por Billy Graham Um pregador de evangelho durante a apresentação de um show Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do evangelho, disse Não preciso do seu Jesus Uma semana depois, foi encontrada morta em seu apartamento Bon Scott, ex-vocalista do conjunto ACDC Cantava no ano de 1979 uma música com a seguinte frase Don't stop me, I'm going down on the way, out the highway to hell Não me impeça Não me impeça Ah!